Amém, gente? Eu poderia ler o tema dessa noite e levar vocês no gogó e falar uma outra coisa diferente. Mas eu não posso trair os meus conhecimentos. Há mais de 20 anos que eu estudo Bíblia e nessa noite nós vamos aprofundar no tema que me foi passado. Fala para quem está do seu lado, presta atenção no gordinho de Minas Gerais. Tem gente que não abriu nem a boca, talvez veio direto do cemitério para o nosso seco Jericó, vai que ressuscita. Evangelho de São João, capítulo 3. Pergunta para quem está do seu lado, cadê a Bíblia? Só queria deixar bem claro que uma pessoa pelada e uma pessoa sem Bíblia, a vergonha é a mesma. Evangelho de São João, capítulo 3. Acharam? Sim ou não? Sim ou não? Havia um homem do partido dos fariseus, chamado Nicodemus, uma autoridade entre os judeus. e foi visitá-lo durante a noite e disse Rabi, sabemos que vem da parte de Deus, como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Então Jesus respondeu, eu te asseguro que se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Nicodemus lhe perguntou, como que um homem pode nascer de novo sendo velho, porventura vai entrar no ventre materno e voltar a nascer? Jesus lhe respondeu, eu te asseguro, que quem não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus, porque aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito, e não ache estranho que eu te diga, é preciso nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, e nem para onde vai, é assim que acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Beija a sua Bíblia, quem não tem Bíblia não sei o que você vai beijar, e dá uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Essa noite nos apresenta como modelo de pregação, uma figura chamada Nicodemus, qual é o nome do homem? A Bíblia diz que Nicodemus era um fariseu, e por ser fariseu, ele compunha o conselho do Sinédrio, para você entender, o Sinédrio fazia naquela época, o mesmo papel que o Supremo Tribunal Federal faz no dia de hoje. Eram homens que eram pagos pelo Estado, para estudar a Constituição, exercer a Constituição, e vigiar a Constituição. A maioria dos homens do Sinédrio, embora a base do Sinédrio estava na vida judaica, a maioria eram pagãos, ou céticos, ou ateus. Porque o papel deles não era ter sentimento, o papel deles não era defender doutrina, o papel deles não era defender religião. Os homens do Sinédrio, eram homens racionais, que executavam leis, e nada mais. Quem me ouve, diga amém. Morreram durante a missa? Quem me ouve, diga amém. O detalhe, é que o discurso de Jesus, está sendo inflamado, pela unção do Espírito Santo. E por causa disso, quando o discurso de Jesus, chega até o Sinédrio, ele começa a mexer com a alma, desse homem chamado Nicodemus. Eu, se fosse Nicodemus, eu procuraria Jesus, no meio do dia, com o sol rachando, ao meio dia, e diria, o Senhor prega umas coisas, que está incomodando o meu coração. Quando você fala, a minha alma geme, a minha alma queima, o meu coração palpita, os meus olhos ficam dilatados, alguma coisa diferente, está acontecendo dentro de mim, enquanto o Senhor prega. Isso não é normal. O detalhe, é que Nicodemus, precisa manter a pose. Então, a Bíblia diz, que incomodado, com o discurso de Jesus, aleluia, ele vai procurar Jesus, durante a noite. Porque, nenhum dos seus companheiros, os conselheiros do Sinédrio, pode saber, que um homem, que é pago, para executar a lei, e proteger a lei, está se sentindo incomodado, com a unção, do Nazareno, do cabeludo, de túnica branca, pregando, sobre as ruas, de Israel. Então, ele vai no meio da noite, e ele procura Jesus, ele poderia ser humilde também, e dizer para ele, o que estava acontecendo, mas ele chega, cheio de sapato alto, e no seu discurso, ele diz, está chegando, aos nossos ouvidos, o seu discurso, o detalhe, é que como conhecedor, da lei, eu sei, que as coisas, que tu fazes, não são normais, portanto, tu, deves, vir, da parte, de Deus, e nós, queremos saber, que nós, queremos saber, ele foi de noite, ele foi sozinho, o Sinédrio, não sabe, que ele está lá, ele chega, cheio de classe, ele chega, para manter, as aparências, mas na verdade, quem queria saber, era ele, o coração, que estava, incomodado, era ele, só que Jesus, tinha a graça, de ler os corações, diga aleluia, então, a Bíblia, diz que Jesus, olha para ele, e hoje, está olhando, para Jundiaí, e diz, vão direto, ao assunto, se você, não nascer, de novo, você não, vai ver, o reino, de Deus, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, aplausos, Racional, Nicodemus, entendeu, bulufas nenhuma, Nicodemus, mas como é que o homem, sendo velho, vai voltar na barriga, da minha mãe, para nascer de novo, Jesus, é um gentleman, se sou eu, diria, mas tu é burro, tu é metido, inteligente, mas tu é burro, diga para quem, está do seu lado, o Nicodemus, não entendeu, nada, Jesus, que era educado, um cavalheiro, um gentleman, olha nos olhos dele, e fala, deixa eu escrever, na nuvem, para ver se você entende, aquele que nasce da carne, é carne, mas aquele que nasce do Espírito, e é Espírito, e não se assuste, quando eu digo, que você precisa, nascer de novo, porque aquele que nasce da carne, é carne, aquele que nasce do Espírito, é Espírito, qual é a diferença, quem nasce do Espírito, o vento sopra onde quer, e você ouve o ruído, mas você não sabe, de onde vem, e nem para onde vai, é assim, que acontece, naquela noite, no cerco de Jericó, com aqueles, que nasceram, do Espírito, pode aplaudir, aleluia, é isso, é isso, portanto, a proposta dessa noite, é a mesma proposta, que Jesus fez a Nicodemus, diga para quem está, de um lado e do outro, na esquerda, direita, frente, atrás, em cima e embaixo, você precisa nascer, de novo, agora, bata no seu peito, e diga, não é nascer da carne, é nascer do Espírito, porque o vento sopra, aonde quer, você ouve, o ruído, mas não sabe, de onde vem, nem para onde vai, é assim, que acontece, com aquele, que nasceu, do Espírito, diga aleluia, 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 diga aleluia, diga aleluia, 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 pergunta para quem está do seu lado, sobre o que ele vai pregar, pergunta, 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 a igreja católica, tem mais de 20 mil, santos, canonizados, diga aleluia, dentre alguns santos, existem também, os santos doutores, o que é um santo doutor, da igreja, é aquele que deu para a igreja, a sua santidade, mas deu também, o seu intelecto, os santos doutores, eram extremamente, inteligentes, e é por causa, da inteligência deles, que a igreja mantém, a sagrada tradição, e a teologia, de pé, há mais de 2 mil anos, nessa noite, eu quero destacar dois, Santo Agostinho, diga comigo o nome dele, Santo Agostinho, Santo Tereza d'Ávila, Santo Agostinho, diz que o pico máximo, o auge, de uma vida com Deus, é chegar na terceira via, a via unitiva, Santo Tereza d'Ávila, diz que o pico máximo, da via com Deus, é entrar pela natureza, dos castelos, ou das moradas, e chegar até a sétima morada, o que é a sétima morada, de Tereza d'Ávila, o que é a terceira via, a via unitiva, de Santo Agostinho, os dois que são santos, e doutores da igreja, explicaram a conversa, de Jesus com Nicodemos, e eu vou tentar, explicar isso, para você, nessa noite, só para quem me der um sorriso, que tem gente com a cara, muito horrível, muito ruim, até o som, já me abaixaram, eu estou sem voz, me devolve o som aqui, fala para quem está do seu lado, se der um sorriso, e uma salva de palmas, ele vai começar a pregar, se der um sorriso, pronto, para explicar, Nicodemos e Jesus, nascer de novo, da água e do Espírito, nós temos, três palavras, gregas, a primeira, grega, que nós vamos estudar agora, diga comigo, Kyrgios, Kyrgios, horrível, horrível, Kyrgios, fala para quem está do seu lado, Kyrgios, K, Y, R, I, U, S, Kyrgios, Kyrgios, fala para quem está do outro lado, Kyrgios, Kyrgios, não da palavra grega, Kyrgios, para o português, se traduzem, Senhorio, ou, Senhor, aquilo que nós descobrimos, na renovação carismática, lá no seminário de vida, no Espírito, sobre Senhorio, de Jesus, o que é Kyrgios, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, porque dele, por ele, e para ele, são todas as coisas, o que é Kyrgios, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, se nascemos, nascemos por ele, se morremos, morremos por ele, foi por isso que Cristo nasceu, e morreu, para ser Senhor dos vivos, e dos mortos, e tudo que existe, existe para o louvor, da sua glória, qual que é o nome disso? Kyrgios, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, nele nos movemos, nele nós respiramos, e nele nós existimos, qual que é o nome disso? É Kyrgios, Evangelho de São Marcos, capítulo 12, escuta Israel, amarás o Senhor teu Deus, o Kyrgios, de todo teu coração, de toda tua alma, com toda tua força, com todo teu entendimento, e somente a ele servirás, qual que é o nome disso? É Kyrgios, por isso que Deuteronômio, capítulo 18, diz que o Kyrgios, é um Deus sem rival, que não aceita dividir você, com ninguém, portanto, deve ser dele, a honra é dele, a majestade é dele, o domínio é dele, a glória é dele, a tua casa é dele, o teu carro é dele, o seu diploma é dele, a tua vida é dele, os seus antepassados, são dele, essa paróquia é dele, essa noite é dele, a ele a glória, o domínio, a majestade, pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não? Não, não está entendendo, não está entendendo, o carticismo da igreja católica, no parágrafo 476, diz que o ser humano, só nasceu por um motivo, me pergunta qual é? Conhecer a Deus, amar a Deus, porque ninguém ama aquilo que não conhece, e servir, a Deus, portanto, o que é Kyrgios? ele manda em tudo, portanto, quem manda, não é a sua cabeça, era isso que Jesus, estava dizendo para Nicodemos, oh Nicodemos, se você for guiado, pela sua cabeça, vai dar problema, se você for guiado, pelo seu eu, vai dar problema, o que Nicodemos, estava escutando de Jesus, é isso, você não pode ser guiado, pela sua cabeça, e aqui, eu quero fazer uma denúncia, os nossos pregadores, eles não estudam mais Bíblia, eles estão muito moderninhos, e começaram, a fazer pregações motivacionais, dentro das paróquias, paróquia não é empresa, paróquia não é empresa, e aí eles vêm para dentro da igreja, e começam a dizer, acredite em você, acredite, você pode, você consegue, você é capaz, é só você acreditar, mentira, Paulo disse, irmãos, eu não consigo fazer o bem que eu quero, e acabo fazendo o mal, que eu não queria fazer, porque em mim, o bem não habita, Jesus não mandou ninguém acreditar em si, Jesus disse, renuncia, a si mesmo, toma tua cruz e segue-me, Jesus disse, aquele que quiser, salvar a própria vida, vai perder, Jesus disse, do que vale o homem, ganhar o mundo inteiro, e perder a vida eterna, Jesus não mandou ninguém, acreditar em si, Jesus mandou você adorar, o Quírios, pode aplaudir, é o Quírios, é por isso, que a igreja, está cheia de gente, que reza todo dia, de aleluia, e na hora de tomar decisões, erra, porque erra, porque quem manda na sua vida, é o Nicodemos, não é o Quírios, na prática, Moisés, como isso funciona, não faça nada, sem rezar, qual é o contrário de Quírios, escravo, por isso, que a Virgem Maria diz, eis aqui a, escrava, do Senhor, o nome disso é Quírios, então apareceu, uma proposta de emprego, o que você vai fazer? Perguntar, para quem manda em você, o Quírios, é para eu trabalhar, nessa empresa? aí você começa a trabalhar, afasta da igreja, e fala, Moisés, eu queria que você rezasse para mim, porque depois que eu comecei a trabalhar nessa empresa, eu não estou indo à missa, eu me afastei do grupo de oração, eu estou triste, meu casamento está abalado, eu estou vivendo uma batalha, você não está vivendo uma batalha, você está com consequência de escolhas erradas, tudo aquilo que você faz, sem perguntar a Deus, gera consequência, e as consequências, não é a minha oração que tira, as consequências é você que tem que pagar, portanto você tem que perguntar, é isso que o senhor quer? Eu sou o teu escravo, o Senhor é o Quírios, quem manda na minha vida é tu, esse emprego foi o senhor que me deu, ou é Satanás querendo me tirar do seco Jericó? Se o senhor falar que sim, é sim, se ele falar que não, é não! Ah, porque eu estou trabalhando, eu não estou feliz, eu estou doente, eu acordo cedo, eu não estou namorando mais, porque quando eu chego, minha mulher já dormiu, quando eu saio, meu marido ainda não chegou, os meus filhos estão ficando na casa da avó, reza para mim, eu rezar, eu rezar, quem deveria ter rezado, era você, para perguntar, para o Quírios, Fala para quem está do seu lado, chupa essa manga aí, bobo, quem está me ouvindo? metade de tal, o resto deve ser protestante, quem está me ouvindo? Apareceu uma oportunidade de namorar? Me beija, não, deixa eu perguntar para o Quírios, não, é da tua vontade que eu beijo essa moça? não, também não precisa xingar, moça, você é muito bonita, você me segue, eu cantaria para você, ai se eu te pego, mas antes de você entrar na minha vida, Deus já era o meu Senhor, e Ele não me deu permissão, para me relacionar com você, seja muito feliz, mas você não faz parte da história de Deus, na minha vida, obrigado, obrigado, Moisés, o que que está errado comigo? Eu rezo o texto, eu vou no Seguiricó, eu vou para a missa, nada dá certo na minha vida, comecei a namorar, agora o rapaz me traiu, eu estava com o casamento marcado, meu noivo terminou noivado, todo mundo, é porque você está sendo guiado pelo Nicodemos, você precisa ser guiada pelo Quírios, então na igreja tem gente namorando errado, casando errado, indo morar juntado com gente que não é para juntar, e ai larga a igreja, esfria na fé, gera problema, vai morar no fundo da casa da sogra, começa os problemas de família, ai Moisés reza para mim, eu não vou rezar, você deveria ter perguntado por Quírios, era antes, depois que a merda está feita, ai vem para a igreja para a gente rezar, não tem como consertar as cagadas que você faz, alguém está me ouvindo? Moisés, eu queria que você rezasse para mim, porque eu tenho um sonho de fazer medicina, tá, e você vai fazer, não, eu já comecei três faculdades, já parei as três, as minhas filhas vão completar dezesseis anos, e nós já estamos há um ano, desde os quinze, dos quatorze e meio, perguntando por Quírios, qual é a sua vontade, o que é que elas felizes, o que é? mostra, dá sinal, escreve na nuvem, manda recado, o senhor tem liberdade na nossa casa, o senhor é Deus, ah, eu comecei uma faculdade, de repente, a faculdade eu tranquei, não aguentei apagar, alguma coisa está errada, porque São Paulo escreve a Timóteo capítulo 4, diz que o Deus que começa a obra, ele dá acabamento na obra, se Deus começou uma obra e não terminou, então você está fazendo a faculdade, você não perguntou se era para começar, bem feito, está perdendo dinheiro e tempo, tem que perguntar, pergunta, qual casa que é para morar, ontem alguém me perguntou, eu aluguei uma casa, nós mudamos para essa casa, ninguém dorme nessa casa, tem vulto, o cachorro uiva a noite inteira, parece que tem espírito maligno na casa, o que é que eu vou fazer? olha a minha pergunta básica, vocês oraram perguntando, se era vontade de Deus alugar essa casa, não, o dono fez desconto, e a gente foi, eu falei, jumento, está entendendo irmão? então você precisa saber, eu estou há dois anos tentando mudar de casa, porque a minha casa só tem um banheiro padre, e eu tenho três mulheres em casa, e uma cachorra fêmea, eu preciso de dois banheiros, senão eu vou enlouquecer, que nem fazer número dois na minha própria casa eu posso, mas todas as oportunidades de aluguel de casa que aparece, a gente ora, e o dono da nossa vida diz não, se ele falou que não, é não, porque a casa que ele está preparando, para a felicidade da minha família, ainda não chegou, escravo não manda em si mesmo, ele manda e você, obedece, está entendendo a senhora? vamos trocar o carro, diga aleluia, eu quero um carro sedã, a minha mulher quer um carro branco, senhor, o carro não é meu, o carro não é dela, o carro não é das crianças, qual é o carro que o senhor tem preparado para nós? não é nem sedã e nem branco, falei, então chupa, ela vai e fala, chupa também, qual é o carro que nós vamos comprar? nem o que eu quero, nem o que ela quer, o que o dono da nossa casa, reservou para nós, aí você vai, escolhe o que você quer, já começa uma briga de família, as crianças já dizem, que o carro não é espaçoso, a outra já diz, que o carro é grande demais, que vai ser difícil de entrar na garagem, aí você pede o padre para abençoar, só que agora está com duas parcelas atrasadas, já bateram no seu carro duas vezes, o carro começa a dar problema, porque hoje até carro novo dá problema, aí você fala, Moisés, ora para mim, ora para mim, porque eu acho que eu sou vítima de inveja, eu não sei quem que tem inveja de gente que faz cagada, eu não sei, pergunta para quem está do seu lado, você tem inveja de gente burra? pergunta, pergunta, aí você diz, irmão, aleluia, ora por nós, o inimigo, depois que a gente comprou esse carro, o inimigo, e o inimigo dizendo, eu não, eu não, imagina o capeta dizendo, Deus é testemunha, não fui eu, quem faz cagada é ele, nem precisa de mim, ele já é burro por natureza, eu não, eu não, não é inveja, não é demônio, é porque Deus tinha um projeto de felicidade para tua casa, mas nem o carro você sabe comprar sozinho, porque, porque não aprendeu que quem manda na sua casa é Deus, se comprar carro com cabeça de Nicodemas, vai dar problema, se está me ouvindo, pode aplaudir, orar para namorar, orar para beijar, orar para ter filho, orar para escolher a escola dos filhos, orar para pintar a casa, orar para saber qual é a cor da casa, orar para saber que pintor que você coloca na sua casa, ai Moisés, o rapaz começou a pintar a casa, desapareceu, pegou o cheque, largou o problema, você não sabe o que que eu estou passando bem feito, fica colocando estranho dentro da tua casa, sem orar, jumento, se o carro que eu tenho é Deus que me deu, você acha que é qualquer lava jato que lava o meu carro, é claro que não, porque ninguém coloca a mão naquilo que é meu, aprenda isso, o nome disso é, Quírios, ele manda, ele manda, e aqui é interessante, o contrário de Quírios é escravo, o escravo não tem vontade própria, o escravo não tem escolha, o escravo apenas obedece, Moisés, mas em a minha liberdade, eu quero dar um testemunho para você, eu conheço a minha cabeça, eu conheço a minha cabeça, e Santa Teresa d'Ávila também conhecia a dela, e é por isso que ela dizia que a cabeça é a louca da casa, cuidado com isso aqui, isso aqui é um anto de demônios, cuidado com isso aqui, então no auge da minha juventude, eu com 17 anos, fui batizado no Espírito Santo, fiquei doidão, estou doidão até hoje, aleluia, e aí nesse processo, eu falei Jesus, eu sou inteligente, mas eu tenho um medo, de errar, eu tenho medo de não fazer a sua vontade, vamos fazer um trato entre nós dois, não me dê duas opções, porque eu tenho medo, de usar erradamente a minha liberdade, e se o senhor me der duas opções, eu vou fazer a opção errada, vamos fazer o seguinte, eu abro mão da minha liberdade, eu não quero mais ter direito de escolha, só me abra uma porta, e diga para eu entrar, e eu direi sim senhor, e eu entrarei, porque o maior medo que eu tenho, é de errar, em 27 anos, eu quase não errei, na minha vida, porque quem manda na minha vida, não é o Nicodemus, quem manda na minha vida, é o Kyrgios, eu mesmo aplaudo, muito bom, muito, muito bom, pergunta para quem está no seu lado, você está entendendo, ou não está entendendo, será que você toparia hoje, fazer isso? Será que você toparia hoje, abrir a sua boca e dizer, eu sou inteligente, mas a partir de hoje, eu não quero mais escolher, eu só quero obedecer, aí você diz, Moisés, mas isso não é um fardo? Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, vós todos que estáis, sobre o jugo do fardo, porque o fardo é lá, no Nicodemus, o fardo não é aqui no Kyrgios, vinde a mim, vocês que vêm cheio de Nicodemus, com seus fardos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós, o meu jugo, a minha canga, e a minha doutrina, e vocês encontrarão repouso, para as vossas almas, porque eu sou manso, e humilde de coração, e o meu jugo é suave, e o meu peso, é leve, portanto, quando você se torna escravo, da vontade de Deus, quando quem manda na sua vida, é o Kyrgios, você experimenta paz, você experimenta gozo, você experimenta liberdade, por isso que Jesus diz, o vento sopra, aonde quer você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, é assim que acontece, com aquele que nasceu do Espírito, é sabedoria, discernimento, alegria, liberdade, intrepidez, olhos de águia, justiça, segurança, você que está planejando, mudar da sua casa, se o senhor falar nessa noite, que não é para você mudar, o que você vai fazer? Mas já está tudo resolvido Eu já achei até escola para as crianças Para o ano que vem Então vai embora cadáver Vai, defunto Ah, depois que a gente foi embora de Jundia Aí começou os problemas Eu e Juni não estamos nos entendendo Vamos mudar de assunto Senão a pregação termina E eu não chego no final Eu só preciso saber se você está entendendo O que eu estou falando Pergunta para quem está de seu lado Você está entendendo ou você já morreu? Aí eu digo, levanta o seu braço A partir de hoje, quem manda na sua vida Jesus, alfa, ômega Amar-te mais Porque a alma Na prática, na prática, na prática Me desculpa, quem manda É você Nicodemos Você pode ter comunhão diária Diga aleluia Rezar rosário, diga aleluia Se na hora da sua escolha Você faz o que você acha Que é certo Então mora um Nicodemos Dentro de você E você não chegará na sétima morada E nem na terceira via Ou seja Você não conheceu A vontade de Deus na sua vida Até agora Qual que é o nome disso? Quírios A segunda palavra grega Que nós vamos estudar Só me recapitula Que hora que eu comecei Até que hora que eu tenho Hã? Não, até que hora que eu tenho? Até meia-noite? Não é, padre? Meia-noite você falou? Só falta 20 minutos Já acabou a pregação Achei que você ia falar Ah Falsos A segunda palavra grega é Kenosis Repita comigo Horrível Não trouxe Bíblia Não lê Bíblia Não abre a boca Diga comigo Kenosis Quem da gente atrasa em cima e embaixo Um lado do outro Kenosis Kenosis É K E 2N E S I S Kenosis A tradução grega da palavra Kenosis é Esvaziamento Como dizia o Papa João Paulo II Doutrina do esvaziamento Onde isso está escrito, padre? Filipenses capítulo 2 Mesmo Jesus sendo Deus Não usurpou da sua condição divina Mas esvaziou-se de si mesmo Por isso o pai lhe deu um nome Que está acima de todo nome No qual esse nome todo joelho se dorme no céu, na terra, no inferno E toda língua proclama para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor Tá, mas começa aqui Esvaziou-se de si mesmo O nome disso é Kenosis Fala pra quem está do seu lado Esvaziamento de si mesmo Eu vou explicar Eu trabalho com terapia de casais É 15 anos Atender casal É um saco Me pergunta por quê? Porque você chama o marido Quando você escuta ele Você fala Meu irmão Você casou com Lúcifer Você pode dar licença um pouquinho Agora eu queria falar com a sua mulher Quando você escuta ela Fala Meu irmão O seu marido é Satanás Ele tem um par de chifres Um rabo E da boca dele sai fogo Quando você chama os dois Você vê que os dois se merecem E nenhum dos dois presta Tá achando exagerado? Você não sabe de nada Tem gente que não é nem casado Sabe de nada Sabe de nada Tem gente que querendo casar Pra namorar Notícia boa Que depois você casa O que você menos faz É namorar Não Só pra acalmar os jovens Tá? Só pra acalmar os jovens Qual é o maior motivo De separação hoje no Brasil? As estatísticas Dizem que 87% dos casais Se separam Por uma expressão Por uma expressão muito usada Hoje pelos psicólogos Os psicanalistas E os terapeutas Diga comigo Incompatibilidade de gênios Abra a boca miserável Diga comigo Incompatibilidade de gênios Você sabe o que é incompatibilidade de gênios? São duas pessoas cheias de defeito Com sexo diferente Personalidade diferente Cultura diferente História diferente Vão morar na mesma casa E nenhum dos dois Consegue praticar A quênios É uma panela de pressão Que vai explodir Porque duas pessoas Cheias de defeito Que não conseguem Esvaziar-se de si mesmo Não conseguem Conviver Eu acabei de contar Pra você Os motivos Da sua crise conjugal Portanto Incompatibilidade de gênios É isso É gente arrogante Vaidosa Ciumenta Mentirosa Carente Mal amada Chiliqueiro Barraqueiro Que não conversa Que não fala Que não partilha Que é egoísta Quem consegue viver do lado De um cão desse? Portanto Quênios É isso Para um casamento Dar certo Você precisa Esvaziar-se De si mesmo Portanto Se o seu casamento É assim Eu tenho meu dinheiro Eu tenho dela Cabeça de Nicodemos Qual é a cabeça Do homem novo? Junta os dois Salário e fala O dinheiro não é meu Nem dela É da nossa casa Tiramos o dízimo E o resto É bênção Para a nossa família Eu não estou nem aí Se eu tenho três filhos Eu não quero saber Porque duas vezes por semana É o meu momento Onde eu vou andar De bicicleta É cabeça de Nicodemos Quer ficar andando De bicicleta Fica solteiro Porque depois que se casa Entre pia De lavar louça E bicicleta A pia Está em primeiro lugar Filho Para dar banho E bicicleta O filho Está em primeiro lugar Colocar a esposa No colo E bicicleta A esposa Está em primeiro lugar Se você não entendeu isso Você é uma esposa pagã Você é um marido pagão O feminismo entrou na sua casa O machismo entrou na sua casa É cabeça de Nicodemos Quem consegue ficar casado Com uma pessoa É o meu dinheiro É a minha toalha É a minha privacidade É o meu futebol É a minha caminhada É o meu pilates É a minha academia E dane-se o outro E se quiser ficar comigo É desse jeito Se eu pego uma pessoa dessa Eu bato na cara dela Fala Fala para quem está do seu lado Eu vou dar um tapa Na sua cara aí Viu Tem gente que não abre nem a boca Tem gente de blusa de frio Olha o calor que está fazendo aqui Pergunta para quem está do seu lado Você está entendendo Ou não está entendendo Pergunta para quem está do seu lado Está entendendo Você não está entendendo Aí deixa eu te contar uma coisa Vai ter seco de Jericó Senhor quebra a muralha do meu casamento A muralha de Jericó Aí o pregador diz Nenhuma muralha vai cair Vai cair Aí você pergunta Por que pregador? Porque não tem muralha nenhuma É só você praticar quênus E descer do seu salto E descer do seu salto Que seu filho trata você melhor O problema da sua casa Não é demônio Não é capeta Não é faraó O problema da sua casa É você Deixa eu te contar Talvez a sua muralha não está aqui A muralha está Aqui Eu recebo Eu recebo 100 pedidos De ajuda Por dia Moisés Eu tenho em casa Uma filha de 15 anos Que pintou o cabelo Metade roxo Metade azul Parece um Deixa para lá Pintou a unha de preto Só fica no quarto O que é que eu faço? Você sabe o que é que ela está pedindo? Colo Manda para a casa da mãe Manda para a casa da sogra Manda para a casa da mãe Manda para a casa da sogra Domingo O que é que a gente vai fazer? Almoçar na casa da mãe Uh Domingo que vem O que é que a gente vai fazer? Almoçar na casa da sogra Uh Casa da mãe Casa da sogra Televisão Celular Wi-Fi Sky Uh O filho faz 7 anos 8 anos 10 anos 15 anos Ele entendeu que ele não tem nem pai nem mãe em casa Ninguém manda nessa favela Essa casa parece uma favela O Papa Francisco No documento pós-sinodal de 2013 Amores Letícia No sino da família Ele diz que o filho precisa chegar em casa E ver a mãe Deitada no colo do pai No sofá Com a televisão desligada A ponto do filho ter ciúme Da paixão dos pais Para que ele sinta um ninho De segurança Para crescer em santidade Aqui no meio de nós Tem gente que dá as mãos para vir à missa Mas vocês não fazem mais sexo Não tem mais selinho Não tem mais beijinho Não tem romantismo Não tem buquê de flor Não tem mais carinho Não tem recadinho Não leva para jantar Não dá uma lingerie Já não tem mais bilhetinho Ah Moisés Eu estou preocupado com meu filho de 15 anos É o reflexo do casamento Que está rolando dentro da sua casa Você sabe o que é Kênesis? Eu gosto de futebol Embora eu esteja nesse momento muito derrotado Porque eu sou cruzeirense Não é fácil, gente Não é fácil ver o Atlético Ganhar o campeonato brasileiro E a gente quase na série C Ainda aguentar o Luxemburgo Falando projeto Em vez de projeto Não é fácil Mas existe uma coisa Que eu quero te dizer Quando eu estou em casa Eu quero assistir jogo Aí uma gêmea vai para o quarto Por quê? Porque ela não gosta de jogo A outra vai para o outro quarto Porque ela não gosta de jogo Aí a esposa vai estudar Porque eu não gosto de jogo Eu poderia dizer Ainda bem que todo mundo saiu daqui Eu vou assistir o meu jogo Aí eu passo o canal Eu descubro um programa de culinária A gente tem coisa mais ridícula Do que um homem vendo comida na TV E não poder comer São duas coisas que um homem gosta na vida É namorar e comer carne Com gordura Churrasco Se passar muito tempo Sem comer uma carne Ele fica louco Agora imagina a gente vendo Programa de culinária na TV Fazendo comida E não poder comer Mas aí para praticar Kenos isso Eu falo Gente Olha o que que está passando Masterchef Pai, mas você não está vendo o jogo? Não Esse jogo não está nem tão bom Está sim Está muito bom Aí a outra fala Tem certeza pai Falei, está começando agora Vamos Aí uma filha passa a mão no meu cabelo A outra deita no meu colo A esposa passa o braço A esposa passa o braço Kenosis O futebol sai O Masterchef entra E um homem com três mulheres abraçadas no sofá O nome disso É santidade O contrário de Kenosis É Nicodemos Porque eu quero a minha privacidade Porque eu quero o meu espaço Porque é o meu lazer Porque eu quero tirar férias Tem gente que quer tirar férias Mas tirar férias sem família Porque quer tirar férias da família também Eu moro perto de uma montanha Eu não consigo imaginar Cinco horas da manhã Está lotado de gente Fazendo caminhada Eu falei Será que esse povo Teria a mesma disposição Para ir para a missa das sete Porque no pé da montanha Tem uma igreja Com doze pessoas E lá na montanha Tem duzentas Fazendo caminhadas Cinco horas da manhã Quem que acorda Cinco horas da manhã Para fazer uma caminhada É hora de você fazer um xixi Daí está mais um pouquinho Portanto Kenosis É um alto Esvaziamento Quer ver um outro exemplo? Nós sabemos que o Brasil Está em crise Nós sabemos que o mercado De trabalho Não é fácil Quem me ouve Diga a mim Agora vamos fazer aqui Um bate-papo De gente inteligente Fala para quem está do seu lado Você é muito inteligente Apesar que as pesquisas Dizem que o brasileiro Passa de oito a quatorze horas Por dia no celular Então já perdeu a inteligência Já perdeu Mas suponhamos Que não perdeu Eu já fui chefe De empresa grande Você contrataria Uma pessoa De vinte e três anos Para tomar conta Da sua empresa Que acabou de formar A faculdade Sendo que essa pessoa Tem diploma Mas não tem experiência Quem lavava a roupa dela Quando ela fazia a faculdade Era mãe Quem mandava As coisas Para ela congelar E fazer o mês inteiro Lá onde ela morava Era mãe Essa pessoa Eu não tenho Que ela trabalha Na minha empresa Porque ela tem diploma Mas não tem experiência Então a Bíblia diz Que Deus é justo Em tudo que faz Deus não vai Lascar com uma empresa Para dar para alguém Um serviço Que ela ainda não está Apta a realizar Então ela precisa Aparecer uma proposta Ela pergunta para o Quírios E pratica o quê? Então ela vai trabalhar Numa empresa Que não é O que ela formou Na faculdade Só que ela vai ser Fiel no porco Diga aleluia E ela vai fazer Com maestria Diga aleluia Então ela começa A chamar a atenção Na empresa Diga aleluia Então ela vai Adquirindo experiência Diga aleluia Então ela começa A pagar o dízimo Ela vai prosperando Diga aleluia Com dois anos Aparece a vaga Naquilo que ela formou Na faculdade E Deus olha para ela E diz já Que eu sou o senhor Da tua vida E tivesse coragem De morrer para você mesmo Agora está pronta Para a obra Que eu tenho para você Essa vaga É sua Aí a pessoa Com vinte e três anos Com vinte e cinco Com vinte e oito Acabou de formar A faculdade Não sabe lavar Nem um copo Nem a calça A cueca Ela lava Só que ela quer Ganhar bem Cargo de chefia E horário comercial Fala para quem Está do seu lado Não existe Esse tipo de emprego No mercado de trabalho Qual é o nome Qual é o nome Do que você Precisa fazer Para prosperar Na vida financeira Kenosis Exemplo número dois Nos poucos minutos Que eu tenho Para você Ficar bem Na sua paróquia Você tem que Praticar Kenosis Todo mundo Chega na paróquia Padre Dizendo Eu sou pau Para toda obra Me põe para lavar Me põe para passar Eu quero cozinhar Eu lavo o banheiro Eu quero servir A Deus Uhul Só que não Com seis meses Já reconhece O ambiente Aí começa A dar palpite É porque Tem algumas coisas Na paróquia Que eu não concordo Eu até já falei Com o padre Mas ele não ouve Ninguém Porque lá na paróquia Tem uma panelinha Porque sempre Os escolhidos No cerco de Jericó São as mesmas pessoas É porque eu ajudei Dando as flores Para o cerco O padre agradeceu Tantas pessoas Não, não Que eu fiz Querendo elogio Mas você sabe Fala para quem Está do seu lado Eu te juro Que eu vou bater Na sua cara O que que é Quem nos diz Jesus diz Aquilo que a mão direita Faz A esquerda Não deve saber Mateus capítulo 7 Se alguém Bateu na sua face Oferece a outra Mateus capítulo 7 Se alguém Convidar você Para andar mil passos Anda dois mil Se alguém quiser Arrancar sua túnica Dê a capa também Orai por aqueles Que vos perseguem Abençoai aqueles Que vos maldiçoa Jesus deixou Muito claro Se você quiser Viver bem Na sua paróquia Você tem que esvaziar De si mesmo Porque onde tem Ser humano É assim É problema É rivalidade É gente ciumenta Aí você está No grupo da terça Maguei Porque eu não tive A oportunidade Agora eu estou Indo na paróquia Da quinta Aí lá na quinta Com seis meses Você magoou também Porque não te deram A oportunidade Agora você está No padre Da missa De cura De cura Do sábado Fala para quem Está do seu lado Vai praticar Quenosis Ó padre Eu acho que eu Peguei na veia Rolou uma prostração Coletiva Rolou Rolou Deixa eu falar com você Eu estou na cozinha Da igreja Há vinte e sete anos Eu não estou na cozinha De uma paróquia Eu conheço Cada ponto Desse Brasil Eu sei onde tem vião Eu sei onde tem pedágio Eu acompanhei Três papas Quatorze trocas De bispo Quarenta e sete Trocas de padres Eu já tive convite Para ser pastor Já tive convite Para fundar a igreja Eu já passei Por tudo O que você pensa Cada música Que você canta na igreja Eu sei quem compus Eu já preguei Com essa pessoa Já tive no evento Dessa pessoa Eu sei a vida Dessa pessoa Por que eu estou Na igreja até hoje Eu não entrei Na igreja Por causa de ser humano Eu entrei na igreja Por causa de Jesus Cristo Qual é o nome disso? Quenosis Você morre para você mesmo Você morre para você mesmo Você cala tua boca Coloca sua bunda no banco E diz Cada um vai prestar conta Não é verdade? É verdade Daqui eu não saio E daqui ninguém me tira Porque Deus me plantou aqui Porque Deus me plantou aqui E aqui é meu lugar E eu vou prosperar aqui Se alguém tem que sair Saia você Eu não vou sair O nome disso é Quenosis Esvazia de você mesmo Para Para de mimimi É muito Muito mimimi Nossa igreja é muito mimimi É muito mimimi Não porque o pregador grita muito Então vai ver novela Vai ver novela Jumento Muito mimimi 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 No cerco Mas não tem lugar de sentar Porque aquela paróquia é assim Porque os músicos ficam lá na frente É porque Vá caçar É uma coisa para fazer Mimimi 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 O remédio para isso Quenosis É Nicodemos que não entende nada Nicodemos diz É Como é que eu vou nascer de novo Eu tenho que entrar na barriga da minha mãe Não Idiota É nascer da água e do espírito Tem gente que só aparece no cerco de Jericó É Nicodemos Aliás, o cerco de Jericó é sete dias Tem gente que vem só no último Porque é o dia que a muralha vai cair Como é que a muralha vai cair no sétimo Sendo que são sete dias Só vai cair a muralha no último Não, não Vamos conversar isso aqui Porque eu devo ser burro Me ajude Me ajude Me ajude Não, não Me ajude Eu já li a Bíblia inteira sete vezes Deixa eu falar com você Deixa eu falar com você Pera aí, pera aí O Senhor diz, Josué Primeiro dia, uma volta Segundo dia, uma volta Terceiro dia, uma volta Quarto dia, uma volta Quinto dia, uma volta Sexto dia, uma volta Sétimo dia Sete voltas Uau E no final da sétima volta A muralha caiu Outro dia eu fui pegar no cerco de Jericó Que disse que dava dez mil pessoas Cheguei lá, tinha trezentas Eu falei, mas cadê o resto do povo? Não, é porque o dia forte É o sétimo dia Que é o dia do clamor da muralha Falei, mas como é que a muralha vai cair no sétimo Se a gente não está marchando desde o primeiro Irmão, fala para mim que eu sou burro Que eu rasgo a minha Deixa eu rasgar a minha Bíblia Eu vou ter que rasgar a minha Bíblia Fala para mim que eu sou Fala, fala, fala para mim Não, me explica aqui Me explica aqui Me explica Que o Senhor diz para Josué Capítulo 1 Se ele marchasse sete dias E no sétimo dia Fosse sete vezes A muralha ia cair Muralha não cai com uma noite Cai com sete Chega, meu tempo acabou Falsos Acabou Falaram que eu tenho três minutos O que é que dá para fazer em três minutos? Diga comigo Kenosis É morrer para si mesmo Gente É morrer para si mesmo